Música Você já acordou assustado, com medo de alguma coisa e ficou aliviado quando percebeu que tudo era apenas um sonho? E numa situação, teve a sensação de que eu já vivi isso antes, mas não lembra quando e nem como? Será que toda noite sonhamos e esquecemos ou existe a possibilidade de não sonhar? Você lembra o que sonhou na noite passada? O mistério dos sonhos é o que vamos discutir hoje no programa. Está no ar, antenados. Música 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 Então, é que assim, na maioria das vezes, quando a gente não se lembra do sonho A gente não se lembra porque algo nos impede de lembrar Então não é que parou de sonhar, é que não tem acesso ao que foi sonhado Entendeu? Entendi, entendi E assim, a maioria das pessoas não lembram direito do sonho Eu às vezes tenho um pouco de dificuldade com isso, acredito que todo mundo aqui respondeu também Que tem pouca dificuldade Existe algum segredo para a gente lembrar do sonho? Não sei se é um segredo, né? O que o Freud propunha é que, quando a gente se lembra do sonho, que a gente escreva Não imediatamente de noite, acordou, isso não é isso Acordou no outro dia, escreva o sonho E tente ir fazendo relações entre cada fragmento desse sonho Na linguagem da psicanálise, fazer a associação livre Quer dizer, deixa a mente fluir, vai entrando em contato com o que vem Para você tentar compreender qual é a função desse sonho na sua vida Ah, bacana Então é uma dica aí para a gente escrever, então, o sonho E vocês já tiveram algum sonho estranho ou marcante Que chegaram até a acordar assustados, lembrando do que sonhou? Então, a doutora falou que o sonho pode ser uma forma de realização de desejos Eu ia perguntar isso de sonhos ruins, eu queria saber o que isso tem a ver Esse seria o pesadelo, então Isso, o pesadelo E é uma explicação para o pesadelo, porque a gente tem bastante Eu lembro mais de pesadelos do que de sonhos Por que, professora, essa questão de você lembrar mais de pesadelos do que de sonhos? Interessante Bom, né? Bom, enfim Criança é muito fácil, né? A gente entender Criança, sei lá, vai dormir com vontade de comer um doce Sonha que comeu, acorda satisfeita Que bom Ai, que bom À medida que a gente cresce, o que acontece? As coisas ficam mais complexas, né? Então, esses sonhos de estar caindo Esses sonhos de estar correndo, estando perseguido São sonhos próprios da adolescência, tá? Porque é um período de transformações É um período, de fato, de muitas mudanças De ameaças Sair desse espaço tranquilo Conhecido para ir para o mundo Gera insegurança mesmo Agora, por que os pesadelos? Os pesadelos seriam como se o conteúdo viesse de uma maneira quase que sem sofrer transformações Então, é tão insuportável que a gente não pode continuar dormindo Então, a gente acorda suando, às vezes chorando Às vezes, enfim, com taquicardia Exatamente porque não houve aquela transformação que no sonho é o que acontece O conteúdo vai sendo, enfim, maquiado Bacana Bom, então, a professora Antenados conversou com a psicanalista Catalina Pages Especialista em sonhos Vamos ver? Os sonhos são mensageiros Mas são mensageiros que precisam ser interpretados Por que as pessoas procuram profissionais? Porque as pessoas sabem muito bem que uma coisa é contar os seus sonhos a uma pessoa, uma amiga Que ela vai interpretar literalmente E nós psicoanalistas sabemos que os sonhos são manifestações do inconsciente E precisam ser decifradas É bonita essa ideia que você precisa de um outro para decifrar o sonho que é teu É teu sonho Mas para ter acesso a algo que é teu, você precisa de um outro e de um profissional Então, o sonho seria como uma carta não aberta Então, é muito importante você poder entender o que você sonhou A mensagem que você recebeu E é muito bonito pensar que a gente não sabe de onde vêm esses mensageiros Que a gente está dormindo Acho que bacana Você vê que ela falou sobre o significado do sonho Alguém aqui já sonhou que estava caindo Ou então acordou chorando, rindo Já Já? Como foi? Eu geralmente sonhar com um parente que já faleceu Acontece bastante comigo Com o meu avô, por exemplo Aconteceu bastante De sonhar e, pelo menos, os sonhos foram bons, né? O que significado é esse? Tem algum significado? Pergunta direta, né? Sempre tem um significado O significado, só o sonhador pode dar sentido para o seu sonho Se nós fôssemos conversar Provavelmente você ia me falar do que significou esse avô na sua vida Da importância que ele teve Nesse momento, como você sente a ausência dele Então, não há, digamos, um significado único O significado, ele vem de encontro a cada sonhador Então, o seu avô é único para você O dela também, o dela também, o meu também Então, o que representa este avô na vida de cada um de nós? Entendeu? Professora, aproveitando o caso dela Eu já sonhei assim Com morte No caso, eu sonhava com a morte do meu avô Quer dizer, do meu pai Mas, na verdade, e uma semana depois Aconteceu mesmo Só que não era meu pai, era meu avô Então, tem alguma explicação para isso? Sempre tem, né? Se a gente procurar, sempre tem A psicanálise, ela busca uma explicação Explicação, aspas, nisso Um entendimento, uma elaboração racional Para aquilo que a gente vive Então, se formos procurar, vamos encontrar Agora, para encontrarmos isso Precisaria que você também me desse elementos para isso Entendeu? Tá? Quer dizer, se a pessoa já estava doente Se já havia uma ameaça no ar Não, foi uma situação assim, totalmente Se... Não tinha doença, não tinha nada Muitas vezes tem essa questão de ser Já estar idoso, né? É esperado que... Enfim O natural seria se fosse sempre assim, né? Os mais idosos Também sempre acontece dessa maneira Vocês tocaram um assunto bem interessante, né? Sobre você sonhar com pessoas que já morreram Ou então, outras coisas A gente chega até a ter expressões bem fortes Ou então, até sensações físicas Como explicar isso? Seria, no caso, a questão de eu ter vivido Como você disse, eu já ter vivido uma situação É exatamente isso Eu vivi uma situação, eu vivi algo com alguém Então, isso reproduz no sono No sono, no sonho, no pesadelo? Você está falando de sensações físicas? Isso, sensações físicas, no caso Eu já sonhei que eu estava caindo em dor, sabe? Já até chorar, rir, acordar rindo Isso já aconteceu comigo, eu sou doida Não, eu sou doida Não, eu acho que isso é natural, né, gente? O sonho, ele de fato traz elementos de muita vivacidade Enquanto a gente está sonhando A gente está vivendo aquilo E é muito interessante Porque no sonho tudo é possível Quer dizer, o sonho É como o Freud fala Que o sonho seria como uma psicose de curta duração Uma psicose circunscrita Porque a gente pode voar A gente pode pular de um prédio para o outro Como um homem-aranha A gente pode, enfim Vestir roupas incríveis Fazer coisas que jamais faríamos Se não estivéssemos sonhando Então, essas sensações físicas Elas vezes, exatamente, vamos supor Se a gente sonha Se a gente está com sede E está sonhando O que a gente faz? Vem água Não? Às vezes, muitas vezes A gente inclui no sonho Uma situação que a gente se sacia A salivação, por exemplo? Sim Ou então a gente sonha que já está tomando água E pronto, continua sonhando Claro que às vezes não dá Tem que acordar mesmo Porque a necessidade é maior Mas quantas vezes a gente não inclui No sonho elementos Daquilo que a gente viveu durante o dia O antenados vai para um rápido intervalo E na volta a gente continua Nosso bate-papo sobre sonhos Não sai daí Sigmund Freud revolucionou os estudos da mente Quando publicou a interpretação dos sonhos em 1900 Freud contestou a noção bíblica De que os sonhos são fenômenos sobrenaturais E premonições Mas que se originam da psique do homem Onde está a gente continua Mas que tem a gente que ainda não acontece Em um rosto Onde está a gente que está A gente que está fazendo A gente que está fazendo A gente que está fazendo Os sonhos são frutos da mente e as pessoas sonham com imagens e sons. Os deficientes visuais têm o som como elemento predominante durante o sonho e não sonham com imagens. O Antenado está de volta e o tema de hoje é sonhos. Queria saber, vocês já sonharam com alguém que não conhecia? Já. Já? Como foi? Conquidentemente, sim. Sempre você sonha? Quase sempre. Parece que você vê a pessoa perfeitamente. Você imagina uma pessoa, só que quando você acorda assim, você não se recorda bem, assim, direito. Mas constantemente, eu sonho com pessoas, com lugares que eu nunca estive e pessoas que eu nunca vi. Você também, Monique? Não, é muito difícil. Muito difícil, sim. É. Mais alguém aqui, já? Sempre eu sonhei com alguém que eu nunca tinha visto, assim, e depois você acorda com aquele medo de encontrar a pessoa na rua e fala, nossa, meu Deus, nunca vi, eu sonhei e depois encontrei, sabe? É uma coisa muito estranha, assim. Professora, existe uma explicação para isso? Então, eu queria falar uma coisa, assim, o sonho, ele sempre é um disfarce, né? Então, quando se sonha com alguém conhecido ou quando se sonha com alguém desconhecido, na verdade, o que nós estamos fazendo? A gente está tentando expressar algo que nos preocupa, algo que causa um certo mal-estar, algo que a gente gostaria de ver resolvido, né? Então, esse elemento, né? Que desconhecido, que nos ameaça, que a gente tem receio de encontrar, vai que encontra na rua, não é? Na verdade, não é um elemento, é uma configuração de várias coisas que foram nos acontecendo e que a gente representa dessa forma, né? A gente representa num desconhecido, ou a gente representa na figura do avô querido, ou a gente representa na figura do animal de estimação. Quer dizer, são representações, esses elementos, eles não são importantes em si, eles são importantes na medida que eles nos evocam outras coisas. O que está por trás é o que nos interessa. Entenderam? E vocês, já tiveram uma sensação de estar sonhando, mas na verdade ainda está dormindo, aquela sensação de paralisado? Já. Já? Já aconteceu. É uma sensação, assim, você fica assustada, né? É meio inexplicável. É, inexplicável. E assim, se assusta de um jeito que parece que é real mesmo, que eu estou, e não é, e estou sonhando. Por que que fica impedida? Porque está ameaçado, porque está assustado, porque é uma situação, enfim, que causa um constrangimento, né? E, de novo, gente, queria que vocês pensassem assim, não é o sonho em si, é o que o sonho representa. Diante do que eu me paraliso? Diante do que eu fico constrangida? Assim, é, diante de uma situação nova, como essa que eu estou vivendo aqui, e alguns de vocês também, né? Quer dizer, fica difícil a gente pensar tão rápido, né, às vezes. Bom, a equipe do Antenados fez uma enquete com alguns jovens sobre déjà vu e conversou com a galera e também com a psicanalista Catalina Pages. Vamos conferir? Eu acho que, na minha opinião, déjà vu é algum acontecimento que a gente teve na vida que, na verdade, não aconteceu. Há uma parte da mente de que a gente passou por algo e a gente está revivendo de novo. Tenho várias vezes. Eu vejo aquele momento e penso, nossa, já aconteceu, mas, tipo, na verdade, não aconteceu. Acho que é meio psicológico o déjà vu para mim. É uma parte da mente de que a gente pensa que já passou por algo, ou a gente já teve uma sensação, ou até mesmo no nosso dia a dia a gente pensou que já fez a mesma coisa repetidamente. Eu acredito que está ligado em alguma coisa de outra vida. Eu acho que, no passado, eu acho que eu já tive aquele momento e agora eu tenho uma lembrança como se já tivesse acontecido. O déjà vu estaria ligado ao psicológico ou espiritual. Eu penso que o déjà vu representa voltar a um tempo anterior. Então, como se, quando você sonha, né, quando você sonha, você vai para muitos lugares que você já foi e que alguém já foi. Então, é muito mais um estado do espírito, da alma, é a alma que sonha. Então, tem alguma coisa do déjà vu que você não, psicologicamente, você não se prepara. Acontece, como os sonhos. E vocês, já tiveram a sensação de déjà vu? Já? Já. Como foi? Eu já tive em situações escolares. Eu sonho com uma determinada cena de um trabalho, de prova que eu ia ter. No dia seguinte, eu vou para a escola e falo, nossa, eu já vi isso. Eu já vi isso antes. Eu presenciei isso, já escutei isso das mesmas pessoas. A frase certinha. E você, Thais, também já... E é a mesma cena, tipo, é sempre na escola. Aí você entra assim e acontece a mesma coisa. Você também falou que você já teve? Já, já, também. Mesma coisa, você sonhou aquilo e é igualzinho, igualzinho. Sem nenhum detalhe a menos, nem a mais. Igualzinho, da mesma forma. Cristina, por que a gente tem essa sensação de que nós já vivenciamos uma situação e se repete? Então, queria dizer o seguinte. Tudo que a gente vive fica registrado. Tudo. Imagens, pensamentos, recordações, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que nos contam. Tudo isso tem um registro, tá? Naquilo que vocês estão falando, que são situações, digamos, mais próximas de vocês, situação escolar, né? Não é incomum que a gente viva mesmo essa mesma experiência inúmeras vezes. Os temores em relação às provas, o medo da avaliação, o colega que fala que não estudou mais uma vez, você passa cola para ele aquele dia, né? Ou você que vai pedir a cola, que quem não estudou foi você, enfim, né? São situações muito próximas. Agora, eu queria pensar também, assim, em situações onde a gente vai num lugar e tem a nítida sensação de que já esteve lá. Quer dizer, da onde? E muitas vezes a gente fala, não, eu já estive aqui. Eu sei que eu já estive junto e, de fato, nunca estivemos. Por que pensamos isso? Para a psicanálise, de alguma maneira, a gente tem informação daquele lugar. Ou vimos fotos, ou ouvimos relatos, ou lemos sobre aquilo. E quando chegamos lá, é tão familiar que temos a sensação de que já vivemos aquela situação. Devido à familiaridade, advinda não da vivência, mas de outras vias. Talvez o que vocês vivam em relação à faculdade seja algo muito parecido também. Quer dizer, não é incomum acontecer, né? Professor, assim, partindo para o lado mais espiritual da coisa, será que sentir que você já esteve naquele lugar não é um indício de uma reencarnação ou de algo? Então, a psicanálise não vai falar nada disso. A questão religiosa, a questão espiritual, ela é uma questão de fórum íntimo, né, gente? Então, assim, a psicanálise é uma ciência. Então, não vai entrar em discussão sobre esses aspectos religiosos. Porque isso é íntimo de cada um. Uma curiosidade, os animais, eles sonham? Porque, eu já vi já cachorro se mexendo, às vezes até fazendo ruído, assim, mexendo o globo ocular, assim, eles sonham. Enfim, não sei. Talvez, né, esse pessoal que trabalha com neurociência, talvez tenha resposta para te dar, né? Porque é muito nítido, Elisa, ali, né, pelo menos, né, você olha e você fala, meu, acho que ele deve estar acordado, mas está dormindo. É, mas muitas vezes são ações reflexas mesmo, né, gente? Tal como o bebezinho que está no berço e dá uns, de vez em quando, uns espasmos, né? São ações, atos reflexos, né? Então, a gente pode dizer, então, que o sonho, ele está relacionado a tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Isso, a gente usa daquilo que a gente viveu no dia, que a gente vai chamar de restos no dia, né? Para expressar aqueles conteúdos que pressionam para vir à tona. E os desejos mais íntimos também. Isso. Puxa, que bacana. Bom, então, que nós possamos ter bons sonhos, sempre. Nada de pesadelo. Bom, antes nada de ficar por aqui. Professora, muito obrigada pela presença. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Meus alunos também aqui da Universidade São Dívidas, obrigada pela presença. E se vocês de casa querem dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook ou mande um e-mail. A gente fica por aqui e até o próximo programa. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Então, eu sugiro que vocês leiam a obra clássica do Freud, que foi publicada em 1900, que é a interpretação dos sonhos. Que é onde ele fala do sentido que tem os sonhos e é onde o Freud começa a pensar a questão toda e que depois, enfim, tem a importância que tem da descoberta do inconsciente. Então, assim, o Freud, a via dos sonhos foi uma via e continua sendo uma via de acesso para o inconsciente. É que, infelizmente, popularizou como se pudesse, tivesse receita. Sonhou com tal coisa, é isso. Sonhou com tal outra, é aquilo. E a psicanálise vem justamente de encontro à ideia de que isso não é possível. Porque quem vai dar o significado do sonho é o sonhador. Por isso que não é possível você ter um significado único. É, isso é muito verdade, porque eu já li, por exemplo, verde significa esperança. Então, se você sonha muito com muito verde é porque vai alguma coisa nova de esperança vai acontecer na sua vida, ou amarelo, ou outra coisa. Já li muito sobre isso. A minha avó tem um livrinho de significado de sonhos. Você sonha em cair um dente, quer desentrar flores. Como se fosse possível, né? Isso também é ser algo para todos nós, né? É, vai dar prazer, aí você procura, tem lá, aí, por exemplo, uma situação, aí você vê a situação, tem a cor daquela situação e os números daquela situação. Tem gente que dá um livrinho dos sonhos, minha mãe tem. Tem gente que sonha com número e joga no bicho, também. Espero que a pessoa tenha pelo menos ganho na loteria, né? Não fique só no sonho. Atitude, comportamento, assuntos que interessam pra você em discussão no Antenados. A gente quer saber a sua opinião. Siga no Twitter, mande perguntas, participe. Sábado, às 10 da noite. Siga no Twitter, mande perguntas, participe.